Hoje é dia 3 de novembro de 2013, aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui na Ocupação William Rosa, em Contagem, aqui pertinho do Ceasa, aqui ao lado da Avenida Severino Balesteiros. A Ocupação William Rosa, que compreende hoje cerca de 4 mil famílias, entre as quais 5 mil crianças e mais de mil idosos. E no último dia, 1º de novembro de 2013, uma sexta-feira à noite, houve uma grande agressão da Polícia Militar de Minas Gerais aqui. E aí nós vamos conversar com algumas pessoas que estão reunidas aqui para tentar levantar aqui um pouco do que aconteceu aqui. Inicialmente, Lacerda, tudo bem? Tudo bem, Frei Gilvando. Lacerda, como é que é o seu nome completo? Lacerda do Santos, Amorim. Lacerda, conte para nós e para quem vai nos acompanhar via internet, quais foram as lutas? O que aconteceu na última sexta-feira, dia 1º de novembro, aqui na Ocupação William Rosa? É o seguinte, Frei Gilvando, na última quinta-feira, as famílias deliberaram em assembleia fazer uma luta para reivindicar a presença do prefeito Carlin Moura. Que é o prefeito de contagem, né? Prefeito de contagem e uma mesa de negociação que está sendo encaminhada pelo governo federal e com a participação do governo estadual. E os dois entes federativos entenderam que a participação da prefeitura de contagem iria facilitar uma solução digna e pacífica para as famílias. Como até então essa participação da prefeitura não estava confirmada devido à má vontade da prefeitura, nós saímos em passear daqui por volta de 13 horas da tarde, né? Com cerca aí de 700 pessoas rumo à prefeitura. Prefeitura de contagem? Prefeitura de contagem. Quantos quilômetros a pé? Em cerca aí de uns 18 quilômetros. No sol quente, né? Da tarde aí de sexta-feira. Chegando lá, o prefeito ignorou essa passeata, né? Não quis receber, nem sequer um assessor. Quis receber o que tinha lá. Era uma muralha de guarda municipal lá. Não recebeu nenhuma comissão? Não. Para bloquear o povo e impedir o povo de ter acesso à prefeitura. Quem informalmente falou com a gente, foi um assessor de imprensa chamado Albert Kloch, né? Que é um assessor de imprensa da prefeitura de contagem. A gente falou que a prefeitura não iria participar da reunião e não iria receber ninguém. E aí as famílias ficaram bastante indignadas, né? Com a situação, porque devido ao cansaço, né? A luta que foi para chegar até lá e ser totalmente ignorada. Elas voltaram mesmo com sentimento de indignação. E aí voltaram a pé também. Outros 18 quilômetros de caminhada. Outros 18 quilômetros. E aí por volta de 19 horas e 30 minutos chegamos ao trevo do SEASA. E aí para mostrar essa indignação de fato, resolvemos fazer o bloqueio da BR-040 nos dois sentidos. Tanto o sentido Belo Horizonte quanto o sentido Brasília. E aí esse bloqueio foi de forma pacífica, né? Nós entendemos que o bloqueio, ele causa um certo transtorno na população. Mas é a única forma que a gente tem de ser ouvido, infelizmente, nesse país, nessa cidade, nesse estado. E aí a Polícia Federal logo chegou, viu que se tratava do mesmo grupo que tinha bloqueado a BR na última terça-feira, né? Até mesmo em repúdio ao despejo da ocupação Tupã. E aí a própria Polícia Federal viu que se tratava de uma manifestação pacífica, falou que ia acompanhar para garantir que não oferece enfrentamento entre manifestantes e a população que estava nos veículos, né? E aí tudo tranquilamente. E aí por volta de 19h40, 10 minutos após ter sido bloqueado a BR-040, a gente recebeu a informação de que havia um certo desentendimento aqui com a polícia e os manifestantes que estavam aqui na Severino do Balistério, moradores da ocupação também. Aqui ao lado da ocupação, né? Isso. E aí prontamente, quando ficamos sabendo desses desentendimentos, descemos aí para ver se poderíamos assessorar em alguma coisa. E aí cheguei e realmente vi um bate-boca entre a polícia militar e os manifestantes. E aí o que havia dos dois lados era o seguinte, né? Um companheiro nosso que tem até uma deficiência física relacionada à locomoção, tinha sido agredido por um policial com uma cacetetada, né? Inclusive essa cacetetada chegou até a deslocar o braço, deu um inchaço bastante grande. E aí do outro lado, a polícia falava que também tinha sido agredido com uma pedra que foi jogada. Daí falamos com a polícia que o movimento era pacífico, de que se caso isso tivesse acontecido não era orientação do movimento. E pedimos para o nosso pessoal dar uma afastada e pedir também o tenente Tiago, que era o que estava comandando a operação, para ele também afastar os policiais dele. A princípio ele atendeu esse pedido, afastou os policiais, nós também afastamos. E aí houve um novo processo de mobilização no qual foram chamados mais moradores para continuar o bloqueio, né? Porque nós tínhamos decidido o bloqueio como forma de manifestar, então tinha que continuar. E aí nós abrimos mão das barricadas e sentamos na rua. E aí o tenente novamente falou que se nós não saísse da rua, que ele ia começar a fazer formação e de que ia começar a fazer o uso da força. Nós falamos para ele que esse não era o caminho, nós não tínhamos o costume de fazer isso e a polícia também até então não tinha o costume de agir dessa forma. Ele pegou e falou assim ainda. Então a polícia que vocês conhecem é outra, porque a polícia de contagem faz isso sim. Peguei e falei para ele pensar bem no que ele estava fazendo, porque ele estava mexendo com vidas humanas. Ele falou que a missão dele é garantir a ordem. E aí as pessoas começaram a gritar aquele grito que ficou marcado nas manifestações de outubro, né? Sentar no chão e gritar sem violência, sem violência, sem violência. No momento que... Violência não, violência não. No momento que esse tenente autoriza os policiais dele a fazer o uso da bala de borracha. Então começou a dar o estilo de bala de borracha. E daqui para lá foi uma operação de guerra que durou mais ou menos em torno de uma hora e trinta minutos. No qual teve o apoio do policiamento aéreo, né? Então o helicóptero sobrevoava a ocupação com voos rasantes, jogando bomba. Eles também, do lado da rua, de forma indiscriminada, jogando bomba, dando tiro de bala de borracha. E chegando ao cúmulo de na parte de baixo, que é o setor que a gente chama de setor azul, eles entrarem nas barracas e começarem a pôr fogo, começar a acreditar em moradores. E uma ação assim, tipo assim, a gente costuma ver em fio, a gente presenciou também uma ação como essa no despejo do Pinheirinho, né? Que ficou marcada aí como uma tragédia nacional, né? Lá em São José dos Campos, São Paulo, né? Exatamente. Inclusive o PSDB lá, que foi autor dessa ordem que deu esse despejo, ele pagou muito caro por isso, né? Chegou até a perder a eleição tanto em São José quanto na cidade de São Paulo. Então, aconteceu isso. E uma outra coisa que a gente percebe aqui é de que o SEAS tem uma influência muito grande sobre o 18º Batalhão. Parece que o SEAS e o comando do 18º Batalhão é a mesma coisa, né? Tem um major aqui chamado Major Sabino. Ele a todo momento pressiona, a todo momento intimida e sempre ao mando do SEAS. Inclusive uma situação assim que assusta a gente bastante. Porque o SEAS é um órgão do governo, mas a parte que está pedindo a reintegração de posse é particular. E se a parte que está pedindo é particular, eu queria saber qual que é o motivo que tem da polícia a todo momento se concentrar no SEAS e ficar intimidando a gente aqui. Então é uma coisa assim que tem que ser denunciada também, porque a polícia hoje está do lado do SEAS. E aí o que a gente viu foi bombardeio na creche. Todo mundo sabe que é publicamente que aquele espaço aqui no meio da ocupação é uma creche. É uma creche comunitária. É uma creche comunitária. Então a polícia tem ciência disso, as autoridades têm ciência disso. Mesmo assim o local foi bombardeado. E de lá para cá a gente depois começou a contabilizar o saldo, né? Houve companheiros presos, diversas pessoas feridas de várias formas. É bala de borracha, inalação de gás lacrimogêneo, espancamento pela polícia. No momento também da ação, acabou que diversas crianças se perderam da mãe devido à situação de pânico que foi causada. E aí tudo só não foi pior, foi a Jovante, porque as famílias estavam organizadas. Chegando ao cúmulo de lá na equipe azul, quando puseram fogo nas barracas, enquanto os companheiros iam lá para apagar o fogo, a polícia dando tiro de bala de borracha para impedir. E aí, de lá para cá, a gente vê aí o arsenal de guerra, né? Vocês conseguiram recolher os projetos, as bombas, tá? Isso aí tem mais, né? Porque acaba que... Chega mais perto aqui, hein, Mojo? Me ajuda a mostrar aqui. Acaba que tem mais coisas espalhadas. Isso aqui foi reunido na ocupação? Isso, aqui tem bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, o spray de pimenta, essas esferas aqui que causam uma situação. também de dano mesmo no... Esse amarelo, o que que é isso? Isso é bala de borracha. Isso aqui em contato com o corpo, dependendo da parte, pode vir até a obra, né? Apesar de eles falarem que não é de uso letal, mas se pegar em algum órgão... Esse aqui é o gás lacrimogêneo? É o gás, né? É só lançado pelo helicóptero. Inclusive, a gente até imagina assim... O helicóptero lançou gás de... Lançaram dentro da creche duas bombas dessas, das maiores. Nossa, foi muita, muita... Muito, é um arsenal de guerra e tem mais espalhado por aí, né? Tinha criança lá. E vários feridos? Isso, vários feridos, espancamento. Inclusive, a Vanessa Portugal, que é uma das apoiadoras aqui, Ela, no momento que foi tentar criar uma situação de diálogo lá com a polícia Para cessar a agressão, ela foi agredida por dois policiais Teve o celular roubado, né? Porque tomaram dela e ninguém sabe onde foi Então, significa que foi roubado, né? Ok, Lacerda, obrigado. E vamos tentar ouvir agora algumas das pessoas que foram feridas diretamente Nessa ação da polícia militar. Meu irmão, como é que é o seu nome completo? Meu nome é Júlio César Amozelli. Você também foi ferido pela polícia, hein? Fui, fui, fui agredido, né? Através de disparos de bala de borracha No momento ao qual, como o nosso líder falou do Lacerda A gente estava vindo dos Serrasos para dar o apoio aqui embaixo Tentamos fazer negociação com eles Para falar que o nosso manifesto aqui é pacífico É um direito, né? Popular fazer esse manifesto Ao qual, como o Lacerda falou Do tenente E logo ele desce a ordem Aí começou o disparo e eu estava na frente junto com a população Então eu fui atingido um de raspão E dois me acertaram Um no joelho Um me acertou aqui na perna Aqui no joelho E o outro me acertou aqui atrás A outra aqui na bunda, né? Isso Isso foi um tiro de bala de borracha, né? E tem um outro que vai pra lá que não dá pra mostrar Tá Tá ok, obrigado Como é que é o nome da senhora? Edna Nome completo? Edna? Edna Vanda Baciano A senhora também foi ferida pela polícia? Foi ferida, eles entrou na minha barraca Jogou spray de pimenta lá dentro Me mandou embora, me empurrou Quebrou minha porta, sabe? Falou que era pra eu ir embora Que se eles voltassem, eles iam passar Me deu um tiro na gente Aí eu peguei e fui lá pra beira do campo, né? Aí quando eu cheguei na beira do campo Que eu fui ver que eles já tinham Dentro da minha barraca, eles já tinham tiro E acertou aonde? Acertou na cabeça Na cabeça? Não Até o cara, esse dia Ah, tá E aqui assim E aqui assim Ela levou um tiro na bunda aí também? E aqui assim Não dá pra mostrar não, né? Não dá não É Ela vai ficar com vergonha Porque o joelho aqui assim O joelho também foi machucado Ele me empurrou lá A senhora tava sozinha na barraca? Eu fico sozinha Aí do lado Aí o helicóptero assim Parou em cima da Do lado Deu um tiro De cima pra baixo Lá na barraca O cara lá estourou assim Aí se ele não corresse com ele Ele ia pegar no mundo dele Aí eu peguei Fiquei pra pé do campo Na outra barraca Ela ficava com uma colega minha Que eu fiquei com medo desse Ok, obrigado Viu? Como é que é seu nome completo? Sara Cristina Costa de Carvão Tá Criança é sua? Aham, as duas As duas? É Tá, e essa aqui Como é que chama? Emanuele Emanuele Ela que quer contar? É Conta pro moço, amor Amor A polícia que lhe matava É o papai É Soltaram bomba Fala com ele Soltaram bomba Botaram fogo na barraca É Botaram fogo na baia A gente passou muito medo, né? Eu chorei Chorou? Tá Agora a bomba Você não quer ver isso mais não, né? Não Eu vou botar e botar aqui E jogaram bomba lá pertinho de você? Fala com ele que seu oi ardeu Você ficou chorando um tempão Porque as vezes que seu oi tava ardendo O meu oi ficou ardendo E a bomba ficou cheia de pimenta A bomba tá cheia de pimenta Cheiro de pimenta? É O meu oi ficou ardendo Eu fui chorando Ok Parabéns Parabéns Nós vamos lutar pra conquistar a casa Pra viver em paz, tá? Parabéns Meu irmão, como é que é o seu nome completo? Lucas Cardoso Feira de Souza Você também foi ferido pela polícia nessa operação aí? Sim Tá bom Onde foi o ferimento? O ferimento foi aqui na perna Aqui no joelho Deixa eu ver No joelho Deu Na perna Peraí, deixa eu ver aqui Isso é Tiro de bala de borracha, não foi? Isso O trem foi feio mesmo? Foi feio Obrigado, meu irmão Meu irmão, como é que é o seu nome completo? Everton Vangetista Silva Você também foi ferido aqui nessa operação da polícia? Positivo O trem foi feio mesmo? Foi O que aconteceu com você? Tem um monte de borracha aqui na perna aqui em cima Tá muito roxo doendo Dá pra mostrar? Dá Nossa senhora Roxo doendo, né? É Mas assim, o povo atacou a polícia, Everton? Negativo Isso que atacaram a gente por mim É Ok, obrigado, meu irmão Como é que é o nome completo da senhora? Rosilene Lélis Moreira O que aconteceu também? A senhora também foi ferida pela polícia na operação aí? Fui O que a senhora viu? O que aconteceu? Nós estávamos do lado de lá, quietos Ninguém mexeu com a polícia, não Aí eles pegou, foi e correu atrás de nós e começou a dar tiro Aí acertou em mim Inclusive eu estou até passando mal Estou chorando porque eles mandaram bomba no meu olho e eu tenho problema de vista E até agora no sarou Está soltando muita água e o tiro foi aqui Mostra aí, mostra Dá pra ver? Dá pra ver Nossa senhora Nossa senhora, um tiro na... Nossa senhora Tira a mão pra cá Gente, tiro na bunda Parabéns pela luta, viu? Amém Muito obrigada Com Deus Amém Como é que é o seu nome completo? Miria de Oliveira Gomes Miria, o que você tem que depois testemunhar? A gente estava manifestando na rua, falando que a gente não queria violência Foi na hora que eles começaram a dar bala de borracha, jogar gáscara de homogêneo Foi na hora que eles jogaram gáscara de homogêneo Aí eu caí e eu acordei só no hospital É Então você chegou a desmaiar? Aham, desmaiuei Acordei na poli clínica Ok, muito obrigada Então aqui um pouco dos destroços de balas de borracha, de gás lacrimogêneo, gás de pimenta Que foi jogado contra muitas pessoas aqui na ocupação William Rosa E um dos companheiros também ferido foi o irmão aqui que é deficiente físico e tem problema, dificuldade para caminhar Como é que é seu nome completo, meu irmão? Ayrton Nunes Paula, senhor Ayrton, te apresente Como é que é e o que aconteceu? É, nós estamos fazendo uma manifestação pacífica Aí nós conversando com o soldado Nogueira Aí eu fui conversar com ele assim, né? Aí pedi nele para ter calma Levantei minha amuleta Levantei minha amuleta para o alto E pedi ele para ter paz E para não ter violência Por causa que nós estamos querendo uma moradia Aí foi aonde que ele começou a me agredir Eu fui o primeiro a ser agredido Aonde que a população se manifestou Por causa que... Aí claro que aí o povo vendo você com essa amuleta sendo agredida O povo ia ficar indignado, não é? Justamente Por causa que aconteceu tudo aquilo Por causa disso Foi aí que eles começaram a fazer tudo isso com nós Por causa que aqui nós não estamos pedindo Não esmola, não Nós estamos pedindo só uma moradia para nossas crianças Para nossas famílias Só isso que nós queremos Meu irmão, e você tem dificuldade de andar? Tenho, sim, senhor Tenho, sim, senhor Tenho, senhor, no joelho Problema no joelho? Sim, senhor Aqui, ó Meu braço está machucado aqui, ó E fora as pauladas Os tabuques que eles me deram nas costas aqui Que não dava mosaico, não dava tomas Mas só que eles começaram a me bater Me jogaram no chão Foi mesmo Foi isso que aconteceu Eu vi Obrigadão, meu irmão Sem paz Dorres de Lenda A senhora confirma esse depoimento Que o companheiro fez? Confirmo Com certeza A senhora viu a polícia agredindo ele com essa E ele estava com essa muleta? Estava Eles jogaram ele longe Aí nós estávamos quietos do outro lado Eles vieram para o nosso lado E começaram a tirar E nós corremos Meu irmão, como é que é o seu nome completo? Júlio César Ferreira Júlio, você também estava aí Foi atingido pela polícia No meio do ataque? Sim, Freire A gente estava aí manifestando pacificamente E a gente estava vindo lá da BR-040 Intuito aqui de ajudar os companheiros aqui A fechar aqui Para a gente ter uma reunião maior aqui A força, porque a força policial estava muito forte aqui A gente tinha que dar uma apoia aos companheiros E geralmente a gente descende lá para cá Os policiais Parecendo uns bandos de... Eles acharam que eles iam encontrar um bando de animais Vindo de lá para cá Só que não Era a gente que estava vindo E eles já foram agredindo a gente com um tiro de baralho de borracha E querendo bater na gente Os mesmos aí com um escudo Veio atrás de escudo E dando um tiro de... Com um calibre 12 na gente De bala de borracha E gritando com a gente Nome feio Falando que a gente não podia ficar aqui na ocupação Que ia tirar a gente de qualquer maneira E você foi ferido onde? Eu fui ferido no peito aqui Do lado esquerdo Possivelmente se fosse uma bala Eu tinha uma bala de verdade Eu tinha um rio que seria em cima do coração No peito esquerdo Se fosse bala de verdade Eu tinha um rio na hora Você ia acertar direto no coração No coração Ok, obrigado meu irmão Beleza Cristiane Santos